Projetos modernos e elegantes você vai poder construir aqui na Impermix, afinal de contas eles oferecem o que há de melhor. As principais marcas no mercado, lançamentos como a Novelline, marca italiana que chegou a Curitiba e lógico você vai encontrar aqui na Impermix. Fora isso aqui, desde pisos, revestimentos, acabamentos, toda linha de metais, inclusive eles estão com um showroom novo da Deca, vale a pena vocês conferirem toda a linha e as novidades que são oferecidas por essa marca que é tão conceituada. E produtos exclusivos, como a Tecnobancadas, que realmente vai dar um acabamento todo especial para o seu projeto. Pode ser utilizado para lareiras, churrasqueiras, banheiras e para o seu banheiro, realmente vai dar todo um diferencial aí na sua casa. Afinal de contas aqui na Impermix você vai encontrar tudo o que precisa na área da construção. E agora vamos conferir essa super promoção aqui do programa Estúdio TV na Impermix. Esse porcelanato de 80 por 80 da Kiaro por R$ 59, vocês estão podendo conferir aqui no programa Estúdio TV em parceria com a Impermix as melhores marcas para você que quer construir. Passe aqui na rua Férez Poli 1199, esquina com a Brasília e Tiberê e acesse também impermix.com.br.